Nós estamos muito acostumados de achar que tudo vai vir na nossa porta. Se você não correr atrás, a oportunidade não vai chegar na porta da sua casa. Saia da zona de conforto. Ah, mas é muito difícil. Claro que é difícil. Ainda mais nos dias de hoje, com muita tecnologia, com muitas universidades, mas o acaso não acontece. Você vai ficar esperando só o acaso? Você vai ficar esperando o quê? Se você não correr atrás, nada vai acontecer. Nada. Todo mundo esperando, 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 esperando. Vai chegar um dia que o inevitável vai acontecer. O que é o inevitável? É a morte. Não adianta pensar nisso ou naquilo que vai ter sempre alguém protegendo você na sua carreira profissional. A escolha tem que ser sua. O que eu quero fazer? É o que eu amo fazer. O que eu gosto de fazer. Porque se você for escolher uma profissão para agradar as pessoas que estão ao seu redor, um erro está feito. Você não vai ser um bom profissional, você não vai ser feliz, porque você não vai amar aquilo que você faz. Mas essa carreira é tentada? Mas isso dá dinheiro? Dinheiro é uma consequência. E o dinheiro tem que estar aliado. Dinheiro, prazer e qualidade de vida. Vamos acordar de manhã com perspectiva de vida. Vá pelo seu coração. É aquilo que você quer fazer. Acredite em você. Acredite em você. Porque o que a gente mais tem são pessoas falando, ao contrário, de nada vale o dinheiro se o que você faz não lhe agrada. Não seja um escravo do trabalho. Faça ao contrário. Deixe o trabalho ser seu escravo. Seja feliz naquilo que você escolhe. É nessas questões que eu tenho falado pra vocês. Eu tenho alertado vocês e vamos trabalhar e pensar junto na sua carreira. E se você tem perguntas, me mande. Por isso, é importante. Se inscreva no nosso canal, deixe um like se você está gostando e ative as notificações pra você saber quando eu entro novamente pra gente trocar essa ideia.